Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem, vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1792, de hoje, domingo 20 de novembro de 2011, vamos às manchetes. Justiça adianta em dois anos, direitos atormentados. Na sessão ataque, Bascão é líder. Bando de Ney criou rede de tráfico dentro de Brasília. Rocinha revela suas maravilhas. Já é, as curvas do Peixão de Neymar, você vai saber respeito ao abranchismo. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto a algumas notícias do site Alcuxica e com uma notícia do site Proteja Teus Filhos com o do ar. Hoje tem seu Coringa, a promoção O Dia, de Vox, do seu Jornal O Dia. Jornal André Amorim. Estas outras notícias você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Médio Científico na Metropolitana AN1090 que o rea sul seu daí. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Médio Científico na Rádio Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Conversa de pobre Pobre sempre diz que não tem nada, mas quando tem enchente diz que perdeu tudo. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Justiça adianta em dois anos direitos dos aposentados Segurados com ações judiciais que queiram fechar acordo com o INSS E ter um posto permanente de conciliação Na página 27 do dia, saiba como agir Na página 37, na sessão saúde, saiba como dar apoio a seu filho na reta final das provas escolares Na coluna tempo de mulher de Ana Paula Padrão Os cuidados necessários para curtir as férias na praia Nas páginas 44, 45, 48 e 49 na sessão ataque Vascão é líder Felipe faz golaço na vitória de 2 a 0 sobre o Havaí Flu, Fla e Fogão jogam hoje Agora o Vasco precisa torcer para que o Corinthians perca para o Atlético Mineiro Para se manter na liderança Caso contrário, o Corinthians ultrapassa de novo o Vasco Se o Vasco ou se o Corinthians empatar, já volta a ser líder Sim, porque tem uma vitória a mais do que o Vasco Bando de Nem criou rede de tráfico dentro de presídio Cartas apreendidas pelo BOP na Rocinha Mostram que traficantes da favela enviavam drogas com regularidade para o presídio Bangu 4 Onde eram revendidas facilmente pelos presos Nas páginas 10 e 11 na sessão Rio de Janeiro Nem é transferido para presídio de segurança máxima em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Rocinha revela suas maravilhas Duas companhias de dança e de valsa são alguns dos segredos da comunidade Que começam a ser desvendados após a ocupação pelas forças de segurança A favela também esconde recantos ecológicos Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na coluna de Ziba Gasparetto, na página 38 Força da Fé Existem pessoas que acumulam energias corredoras Na página 12 na sessão Rio de Janeiro Filho de Carlinhos de Jesus É assassinado com 8 tiros após show em Realengo Nas páginas 20 e 21 na sessão Rio de Janeiro Blitz do dia constata filas de espera Até imposto vazio para fazer vistoria do Detran Na revista Jaé As curvas do peixão de Neymar Carol Abrantes posa no iate e elogia a energia do craque Parece que tomou 50 energéticos Ainda na revista Jaé Alexandre Borges disse assim Morro de ciúmes da Júlia com o Dan Stubak na TV Me contorço todo E agora as notícias do site ProtejaSocis.org Venezuela se opõe a visita de Bento XVI Dizendo assim Ancião, nazi e pedófilo Venezuela Cidadãos manifestam não querer um ancião nazi e pedófilo Existe um ditado que diz que se caminha como pato e age como pato Então o mais seguro é que seja pato Da mesma forma se usa batina, prega missa, vive do dinheiro dos demais, reza o rosário, é homossexual e violador de crianças Então é um padre católico E escrevo o anterior porque pessoas inteligentes de outros países estão aprendendo do que aconteceu na Espanha em antecipância a uma potencial visita papal Já protestam e se opõem antecipadamente a que o vigar da pedofilia possa chegar a suas nações Na Venezuela já estão se levando contra a planejada chegada de Ratzinger E é que seu passado nazi e sua ativa participação nas juventudes hitlerianas se manifestam plenamente em seu papado E os venezuelanos já expressam que não querem um ancião degenerado em seu país Nem pagar os milhões e milhões de bolívares que custaria sua visita Incluindo chegaram e expressar que Ratzinger vá ao Haiti ou a Somália Para que verdadeiramente saibam o que é passar fome e necessidade Segundo se lê em Mirim con Personal Reforçado World Press E é que Venezuela está consciente de que o Papa Católico apoia atos tão repugnantes como a pedofilia Enquanto condena o uso do preservativo e o aborto exigindo o celibato e a castidade dos padres Quando na realidade são homossexuais praticantes Não, se bem que nem todos os padres são pedófilos não, tá gente? Alguns estão no meio católico, às vezes porque... Ou porque... Ou... Às vezes tem padres que não são homossexuais Tem padres que se sentem enganados, querem sair da igreja e tal Tom Cavalcante rescinde seu contrato e deixa a Record Uma fonte revelou que o humorista está em fase de namoro com o SBT Há algum tempo, ventila-se que a relação entre Tom Cavalcante e a Record não andava bem Agora a notícia é oficial O humorista vai deixar a emissora Tom Cavalcante rescindiu seu contrato à emissora O fato foi oficializado através de um comunicado enviado pela Socioria de Imprensa da Record na tarde desta sexta-feira, dia 18 O acordo foi feito em comum acordo Segundo a nota, o contrato previa a permanência do humorista até dezembro de 2012 Que agora fica no canal até o dia 31 de dezembro deste ano Ainda segundo a Record, o show do Tom continua a ser exibido até o final do ano O fuxico apurou que Tom já contou sobre sua saída na emissora para os humoristas que atuam ao seu lado Mas a equipe de produção ainda não conversou com ele Uma fonte revelou que existe um amor entre o humorista e o SBT Na tarde de hoje, o humorista estava no estúdio da Record na Barra Funda em São Paulo, gravando normalmente Tom Cavalcante estreou na emissora de Dismaceira em 2004 Antes da Record, ele permaneceu por mais de 10 anos na Globo E agora, a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim A investigação sobre a morte da atriz Natalie Wood é reaberta Wood morreu por afogamento, considerado acidental, em 1931 A investigação sobre a morte da atriz Natalie Wood, que fez os filhos Amor, Subindo Amor E Flamengo Sexo, que morreu por afogamento acidental, em 1931 Perto das Ilhas Catalina, na Califórnia, foi reaberta Segundo... ou da Ilha Catalina Segundo o porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, contou ao TMZ Os investigadores estão tratando o caso como homicídio, pois tem tido acesso a novas e secretas informações sobre a sua morte Wood estava em seu iate com o marido, o ator Robert Wagner, de casal 20, internatório E um amigo do casal, o Christopher Walker, de Clee, Hairspray e Hairspray em Busca da Fã No feriado de Ação de Graças, há 30 anos, quando a atriz caiu no marco Na época, surgiram inúmeras histórias sobre sua morte Algumas, inclusive, sugiram que o mundo havia sido empurrada Mas não surgiu nenhuma prova de que o afogamento não teria sido central No barco estava também o comandante, Dennis Dauber, que trabalhava com a família de Wagner há muitos anos E sua conexão com a história nunca foi considerada relevante Mas agora, no nível escultor, ele está fazendo toda a esperança Para a polícia, na época, a teoria oficial da morte nata, que rodava um filme com Walker Foi a de que a atriz estaria tentando impedir que um pequeno barco atesse no casco do iate Quando escorregou e caiu na água Ela estava usando um caçapso de um pijão quando seu corpo foi descoberto Wood tinha um medo incontrolável da água Uma mulher em um iate que estava ancorada perto do barco de Wood Disse que ouviu uma mulher gritar com socorro por volta da meia-mane Quando, segundo rumores, Wagner e Walker estavam bêbados e ligando dentro do barco Wagner contou à polícia que a briga foi sob o nátero Já que o Walker queria que a atriz desse prioridade à carreira e não à família O que deixou sua mulher foi antes Os investigadores determinaram que a morte foi acidental Alegando que Wood estava bêbado Depois de beber sete ou oito taças de bebê Mas agora, como surgiu minhas novas informações, a investigação foi reaberta A irmã de Natalie, Lana, já havia tentado reabrir o caso de 167 A atriz estava com 43 anos quando mandou Seu funeral contou com astros como Frank Sinatra, Liz Bader, Greg Asper, Gregory Peck e Sir Lawrence Olivier Em seu livro, Darwin disse ter ouvido uma briga violenta do casal Que terminou subitamente com uma pancada Minutos depois, Wagner o procurou para usar que Natalie não se encontrava volta Uma coletiva de imprensa ao cheiro, contagiosa antes, será realizada nesta sexta-feira Quer dizer, foi realizar a sexta-feira dia 11 Para explicar a reabertura da investigação Fui! 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 Fui!